E aí galera Vascana, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Peço pra vocês se inscrever que é mais importante, ativar o sininho de notificações pra vocês assim não perderem nenhum vídeo Ativa o sininho, valeu? E vamos aí pras últimas notícias do Vasco, deixa o like, se inscreve, compartilha Ativa o sininho mais uma vez aí, valeu? E se vocês gostaram do vídeo de ontem, coloque aqui nos comentários Se vocês não viram os últimos vídeos, vá lá e ver, porque hoje vamos falar sobre dois jogadores Que foram conjugados no Vasco, uns que é negociando e outros que é sendo monitorado pela Corina, valeu? E aqui cara, com a informação aqui que é o seguinte O atacante chileno Eduardo Vargas irá deixar o Tigres do México em janeiro de 2020 O Vasco monitora o jogador, mas ainda não fez nenhuma proposta Lembrando que o Vasco tem um projeto para 2020 e quer contar com grandes jogadores Isso mesmo galera, o Vasco Scamonica Orango, o Ponca, ele que joga como ponto esquerdo e direito em meio campo E o Eduardo Vargas, ele que já jogou aqui no Brasil, jogou pelo Grêmio, se você não sabe É um jogador muito bom, ele já foi conjugado no Vasco a alguns campos atrás, 2017, aqui no ano passado Mas a negociação não fluiu, ele ganhou um salário muito alto, superior do Vasco Mas cara, o Vasco falou né, o Vasco falou, o Campelo falou né, ele falou que ele vai cumprir a promessa dele Que ele é um grande jogador e já foram conjugados o nome de Eduardo Vargas e também o Pit Martínez Que foi conjugado não só pelo Vasco, mas também por outras 5 equipes do Brasil Então acho difícil o Pit vir para o Vasco, mas aqui tem que ser uma chance do Eduardo pintar na colina Porque mano, ele ficaria livre, ele ficaria livre no mercado, o contrato dele acaba em janeiro de 2020 Então assim cara, falta pouco para o contrato dele acabar e ele não quer permanecer no México Aonde que o futebol dele não consegue evoluir e se ele vir para o Vasco, o futebol dele poderia sim evoluir Ele poderia sim voltar a ser aquele Eduardo Vargas, indo para a seleção chilena, convocado e jogando também uma Copa do Mundo Em 2022 seria ótimo para o cara, uma coisa que ele ainda nunca jogou é a Copa do Mundo Mas vamos ver aí cara, o Vasco está monitorando a situação do jogador E vamos ver se o Vasco vai entrar em contato ou não com os empresários para uma possível negociação para ano que vem Valeu? Agora aqui a negociação que é o seguinte Que cara, pode ser verdade mesmo Se você não sabe o Vasco, está na briga por contratações, se você não sabe O Vasco já pegou o Felipe Ferreira, ele colocou os jogadores E a informação é o seguinte Em busca de reforços para 2020 Vasco negocia com o atacante Claudinho do Bragantino O jogador tem 22 anos e tem 8 gols marcados pelo Bragantino Esse ano, o jogador pode chegar ao Vasco por empréstimo Já que tem contrato com o Bragantino até 2021 Então aí galera, parece que o Vasco vai tentar contratação do atacante Claudinho Vai ficar negociando com ele E cara, a qualquer momento pode ficar uma negociação rolando Pode ficar um desfecho positivo ou então negativo E provavelmente Claudinho pode acabar pintando na colina para ano que vem Pode ser um novo atacante do Vasco para o ano de 2020 Já que o Dupo fechou, então provavelmente o Vasco deve ficar contratando alguns jogadores Para ano que vem do que sair contratando em dezembro O Vasco já deve ficar mapeando o mercado Para já contratar alguns jogadores, já fazer pré-contratos para ano que vem Já fica tudo fechado Já fica tudo fechado E o time já fica 100% normal para os campeonatos do ano que vem Uma possível sul-americana, então para Libertadores Campeonato Carioca, Copa do Brasil Entre os campeonatos que o Vasco vai disputar ano que vem Se Deus quiser Agora vamos falar aqui sobre Vasco e Havaí Cara, falando sobre esse jogo Vai ser um jogo complicado Jogar lá não é fácil Mas cara, é obrigação o Vasco ganhar Se o Vasco ganhar do Havaí E torcer para o Botafogo Pelo menos empatar com o Goiás O Vasco já passa o Botafogo O Vasco vai para 12º Então assim cara, seria uma chance boa do Vasco conseguir ganhar esse jogo E torcer para o Goiás empatar com o Botafogo O Goiás não pode vencer e nem ganhar do Botafogo E nem o Botafogo pode ganhar do Goiás Então assim, é complicado Tem que ser um empate Essa é verdade Porque um empate entre essas duas equipes Ajudaria muito o Vasco Porque o Vasco ficaria mais superior ainda Para poder passar o Goiás principalmente E o Atlético Mineiro Que estão à frente do Vasco Com alguns pontos Se não me engano, 4 ou 3 pontos à frente do Vasco Então assim, uma vitória Na quinta-feira Mano, seria superior para o Vasco Ajudaria muito à equipe do Vasco Daria um alívio grande para nós Mas também nós temos que focar também em São Januário Um jogo contra o Fortaleza Que vai ser no domingo Se não me engano vai passar na Globo Eu não sei, acho que deve passar na Globo Em São Januário Provavelmente vai ter casa cheia E o Vasco tem que jogar bem O Vasco vai pegar também uma equipe Que não é fácil de se ligar com o Fortaleza Que tem bons jogadores Osvaldo, Wellington Paulista O Paulão está lá agora Tem o Marcelo Boeck Que é um bom goleiro Então assim, cara A equipe do Fortaleza e do Gavaí É boa equipe Independente do nosso Calucano Para não cair Mas tem esse elenco Bom Caso aí do Gavaí Sem gravante o Jonathan É o melhor jogador deles Então vamos ter muito cuidado Com esse Akkante O Vasco poderia tentar A congregação dele Porque o moleque Está marcando gol toda hora Está salvando o Gavaí Está jogando bastante O Havaí A promessa aí do Havaí O Jonathan é um bom jogador E por que o Vasco poderia tentar A congregação dele? Pergunto para vocês Seria uma boa opção Mas vamos ter cuidado aí Com o Jonathan Com o Pedro Caio Com o Pedro Casco Com o Caio Paulista Que também é um outro jogador Que vai jogar muito Havaí nas pontas O João Paulo Que também é outro E o Richard Franco Valeu? Então tamo junto, galera Meu palpite para esse jogo É 3x0 Vasco Então valeu Para a próxima vez Vasco! Abraço!